Olá a vocês que acompanham o canal e quer aprender uma magia para prejudicar uma rival, um inimigo, uma pessoa que te fez mal, prejudicou você. Você quer prejudicar essa pessoa também, fazer um mal para ela, castigar essa pessoa? Então, vamos te ensinar agora. Vocês vão precisar aqui, ó, de cachaça, tá? Pinga, um pouquinho só, tá? Um potinho com tampa, ou um vidro com tampa, uma batata, lápis ou caneta, papel, tá? Sem linha. Vocês vão precisar aqui, ó, de três cápsulas de azougue, que vocês encontram em loja de produtos religiosos. Vocês vão precisar de uma cápsula de pimenta da costa, um pó de destruição e um pó de tranca tudo. O que vocês vão fazer, tá? Vocês vão escrever o nome dessa pessoa sete vezes no papel. Se você quiser usar foto, você pode usar foto, tá? Aí você vai escrever sete vezes no nome atrás da foto. Vai dobrar sete vezes, tá? Dobra sete vezes. Aí você vai fazer um corte aqui na batata, tá? Vai colocar essa foto ou o nome dessa pessoa aqui dentro. Vai pegar um vidro ou um pote, tá? Com tampa. Vai colocar essa batata. Aqui, tá, gente? Essa batata minha aqui tá muito grande. Aí vocês procuram uma batata mais pequena pra poder caber aí no cipote seu. Aí vocês vão colocar aqui, ó, pinda, as três cápsulas de azougue. Abre ela com cuidado, tá? Coloca aqui dentro a pimenta da costa, o pó de destruição e o pó de tracatudo. Vai tampar esse vidro, esse potinho aqui, tampa bem ele, tá? Aí vocês vão pegar esse pote em uma segunda-feira ou sexta-feira. Vai até o cemitério, procura uma cova abandonada. Vai colocar essa cova abandonada e vocês vão pedir pro Zecuns, tá? Pedindo aí pra prejudicar essa pessoa, castigar, fazer o mal pra ela, destruir ela, tá bom? Peça tudo que vocês quiserem de mal pra essa sua rival, pra essa sua inimiga, seu inimigo, essa pessoa aí que te fez mal, prejudicou você. Peça pra eles, tá bom? Espero que vocês gostaram dessa magia. Se inscreva no canal e deixa um like aqui pra ajudar o nosso canal.